Bom, extremamente apropriado. E a estrutura dela com a broca cerâmica. Eu desmolei um pouquinho a malhação. E a distância que dá na carne. E lava. Imagina a dor que é essa unha. Começar pelo lado que tá um pouquinho menos. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?